Alô galera, meu nome é André Zancchi Cordenonci, sou autor de Le Chevalier e a Exposição Universal, um romance em steampunk de aventura e espionagem da Editora Vec. Estamos aqui para desejar a todos os nossos amigos, editores, leitores, resenhistas, youtubers, steamers, cybers, punkers, galera da quadrinhos do terror, da ficção, um grande natal e um ótimo ano novo. Ano que vem a Editora Vec e o Projeto Le Chevalier estão cheios de novidades para vocês. Abraço para todo mundo e até a próxima!